Abatido e bem mais magro, Murakami cumprimentou a imprensa e entrou direto para a sala do delegado. Essa foi a primeira vez que Wesley Murakami foi a uma delegacia em Goiás para prestar esclarecimentos. Ele ficou cerca de uma hora e na saída preferiu não falar com os jornalistas. Não estou tão bem. Segundo a defesa do médico, ele só veio à delegacia cumprir a ordem da justiça. Ele tem uma recomendação médica em razão da saúde dele, que está frágil. Neste momento ele não tem condições técnicas, como o médico que é, de prestar os esclarecimentos necessários, com os detalhes, com o prontuário médico e ficha médica. Mesmo com o atestado em mãos, dizendo que Wesley Murakami não tinha condições de prestar esclarecimentos, porque toma medicamentos atualmente para tratar de uma depressão, o delegado fez as perguntas de praxe. O Wesley Murakami preferiu ficar calado e a defesa disse que ele só falaria em juízo. O delegado disse também que se novidades não aparecerem, ele pretende concluir o inquérito nos próximos dias. Minha mãe também esteve aqui. Por quê? Ela esteve aqui para prestar declarações na condição de informante, para explicar a situação, até porque havia boatos que ela participava de algumas atividades, auxiliava no consultório, o que ela negou de forma veemente. Os advogados apresentaram para a polícia vários documentos e fotos de pacientes que fizeram procedimentos estéticos e também ficaram com deformações no início do tratamento. Muitas dessas reclamações o paciente esteve lá, foi aplicado o produto, inchou e o paciente não retornou mais. Achou que aquele inchaço fosse algo que não fosse natural do próprio tratamento. A insatisfação pelo resultado não pode ser aqui criminalizada. Trata-se de uma satisfação pessoal, de indivíduo para indivíduo. A psicologia, a psiquiatria talvez possa explicar isso melhor. Ao todo, 14 pessoas procuraram a delegacia para reclamar dos procedimentos estéticos feitos por Wesley Murakami. Quatro vítimas tiveram os laudos concluídos, que apresentaram danos permanentes. São lesões gravíssimas, já foi constatado pela perícia e esses quatro casos e mais dois lesões leves serão encaminhados à justiça na semana que vem e nós vamos encerrar o inquérito. Entretanto, nós vamos desmembrá-lo e vamos deixar outras vítimas para que se façam exames complementares para ver como que fica a situação desses outros, para que a gente constata e posteriormente indiciamento se for o caso. A mãe de Wesley Murakami também preferiu sair sem falar com a imprensa. Ela foi apenas informante. Como ela não tem nenhum vínculo, então só trouxeram ela mesmo a título de informante. Segundo o Conselho Regional de Medicina em Goiás, o médico Wesley Murakami ainda está com o registro suspenso e não tem prazo para que essa suspensão acabe. O prazo inicial era de seis meses.